E é isso aí gente, estamos de volta né, depois dessa aula bacana do doutor Valério Pascoal mostrando pra gente um procedimento emergencial estético aí, né, quando tem aqueles pequenos acidentes, muito bacana. Se você tiver mais alguma dúvida aí sobre esse universo da odontologia, manda pra cá, o doutor Valério vai voltar em outras oportunidades, a gente leva até ele essa sua dúvida, tá bom? Bom, e hoje nós vamos falar novamente do Projeto Ponto de Luz, esse projeto bacana lá do bairro de São Pedro que tá dando o que falar aí no mundo cultural da cidade, essa galera que tá colocando, né, a juventude pra produzir culturalmente no nosso bairro mais populoso e a gente tá recebendo hoje aqui de novo o Vitor Santos, né, que é do Projeto Ponto de Luz. Vitor, obrigado pela tua participação de novo. De nada, obrigado a você. Vamos ter Feira Cultural, né, vamos ter Feira Cultural. Fala um pouquinho dessa iniciativa do Ponto de Luz. Então, a Feira Cultural é uma iniciativa que a gente criou pra poder gerar uma opção de economia criativa, economia solidária e também pra poder incentivar os artistas locais a terem um espaço, um palco. E é um dos nossos espaços mais alternativos, onde a gente consegue misturar um público bem legal, toda a família consegue participar. E aí vai acontecer nesse sábado, por exemplo, começando de manhã, com uma programação infantil, com o Canto do Conto, com a Aline Bussato, vai fazer uma contação de história, uma brincadeira com bonecos, uma construção bem legal. E depois, na parte da tarde, a gente vai fazer um diálogo, vamos assistir uns pequenos curtas, debatendo algumas questões da comunidade. E teremos uma banda, banda Link Out, que vai fazer um som MPB, um som popular com a galera, com a família. E ainda, no fim da tarde, vai rolar uma batalha de MCs e uma apresentação de alguns MCs. A gente tem o Bruno Paz, do movimento Aura, tem o Liberdade Poética, que é um outro movimento de hip-hop, e a Nanda Moreira, que está representando a voz feminina no meio desse movimento. E a gente vai estar lá debatendo, trocando essa informação, trocando um pouco dessa história e resgatando essa identidade cultural do bairro, que a gente acha importante. Legal. Muito bacana o trabalho dele. Cara, só você falar, só o nome, né, Ponto de Luz. Nossa, o quanto a gente precisa de um Ponto de Luz na vida. Nossa. Então, mas conta um pouquinho como nasce o Ponto de Luz. Então, para ser sincero, eu venho de uma jornada de alguns trabalhos que eu fiz através da Igreja Católica e tal, mas no percurso da minha vida, eu fui trabalhar com cultura e não tive muita instrução. E acabei indo para um caminho mais negativo do que positivo. Em um determinado momento, eu fui... Eu tenho um irmão. Que idade você tem? Eu tenho 27. Ok. E eu tenho um irmão, e agora ele está com 18, mas quando ele era mais novo, ele começou a enfrentar alguns problemas na escola. E eu cheguei aí a conversar com... Ele é meu irmão de criação, eu queria explicar isso. Então, eu fui conversar com a orientadora pedagógica e ela disse para mim que era... Como eu não era nada, nenhum parentesco sanguíneo com ele, que era um caso perdido e que eu não poderia fazer nada. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a ver que a minha atitude podia fazer alguma coisa. O meu exemplo já servia como alguma coisa. E nisso eu mudei a minha postura de vida. Isso deu um resultado para a minha vida e para a vida dele. E nesse momento, eu notei que tinha alguns outros garotos, alguns amigos, que naquele momento eu tive que afastar, mas que na verdade eu queria também estender a mão. E aí eu notei nessa deficiência que eu precisava fazer algo maior. Então, eu conversei com alguns amigos, eu, meu irmão e alguns amigos estudamos alguns documentários, fizemos um estudo da realidade local do bairro e até pela experiência própria de vida, que nós somos nascidos e criados ali na área e tal. E aí esse estudo nos botou como meta atividades para realizar. Então, a gente começou a trabalhar, produzir cultura de várias formas, na praça, em escolas, trabalhamos no CRAS e a luta foi indo até chegar a esse ponto que a gente conseguiu a parceria com o Fábio Tur e conquistamos esse espaço para ser o espaço cultural Ponto de Luz no Planeta Soccer. Muito bacana. Para aderir à comunidade, abraçar a galera, ser casa de todo mundo. E aí, Vitor? Vitor e Kleber. Não, pelo amor de Deus, você que está escutando isso, eu escuto dúzias de vezes numa semana que nós não temos gente fazendo nada por Teresópolis. Nós não vemos o que tem de gente fazendo por Teresópolis. Porque eu acho que a gente fica olhando realmente para o rabo de quem não faz. Então, porra, um cara como esse é tudo. Porque, inclusive, aqui eu estou abrindo uma possibilidade, como foi colocado, é para a família. Olha só onde está sendo feito o trabalho, onde esse projeto é realizado. É São Pedro. Não tem cunho religioso, mas que tem tudo a ver para aqueles que são religiosos. Não para aqueles que se dizem, tá? Independente do que você abraça como religião na sua vida e como você compreende isso. Porque religião, para mim, é isso. E acreditar em pessoas é viver de uma forma realmente contemplando aqueles que fazem alguma coisa. A tua fala, que bacana, como ser articulado. Há quanto tempo está fazendo isso? A gente vai completar dois anos de trabalho. Nossa, eu acho que o mais importante da mensagem, eu falei isso na primeira vez que o Vitor esteve aqui, e a gente vai aproveitar, inclusive, a presença do pastor Tiago, que está aqui também de novo. A gente vai falar sobre o Congresso Jovem, e é um momento importante de a gente falar. E você ainda tem alguma dúvida de que a tua ação pode mudar a vida das pessoas? Você tem alguma dúvida? O que o Vitor está falando aqui é que ele quis, através do exemplo dele, mudar a postura e o caminho de vida que o irmão dele estava seguindo. Mas a partir dessa mudança de postura dele, a partir desse exemplo que ele quis dar, ele, na verdade, deu um exemplo muito maior. E que essa mudança poderia ser ampliada também para as pessoas que ele convivia e que achavam que as atitudes não eram as ideais. Então, o que a gente está falando aqui, gente, as nossas posturas, as nossas posturas é que precisam ser mudadas. O nosso modo de encarar a realidade, e aí a gente pode levar essa posição do Vitor para a política, a gente pode levar essa posição do Vitor para a religião, para a nossa fé, a gente pode levar isso para toda a nossa vida. Porque o que a gente precisa aqui, e é por isso que você me ouve falar muito aqui, gente, temos que mudar a nossa postura, gente, temos que parar de encarar a política dessa forma, temos que discutir política, temos que discutir os problemas, temos que participar dos problemas e das soluções. É por isso, né? Porque esse tipo de ação é o que vai mudar, né? É a política as corretas. E se você dependesse do poder público, Vitor, por que você ia fazer alguma coisa? Não, não ia fazer nada. Absolutamente nada. É o que a gente fala aqui, né? O que foi interessante para mim nessa história é também que eu descobri nesse caminho muitas pessoas com uma energia muito positiva. Uma juventude aí que está fazendo um trabalho no hip hop, que muitas vezes falta talvez um direcionamento, falta uma experiência, mas que é uma galera que tem uma capacidade incrível, e que também devo a eles muito do nosso trabalho, a toda essa galera que apoia, essa rede que vai lá e faz rap, faz malabares, faz um monte de coisa que acontece lá dentro, porque é uma galera que eu acho que estava perdida, e que agora começa a ver também que tem alternativas. Aqui no OFF, em OFF você falou que você está sem verba, porque foi aprovado o projeto, mas com todo o movimento político, etc e tal, a verba não chegou para vocês, né? A gente ganhou o edital, e com essa deficiência do Estado, que aí não sabe se vai falir ou não, declarar falência ou não, mas... Já faliu, já está falido. Então, a gente ganhou um edital para fazer o primeiro festival de cultura de rua do bairro de São Pedro, que ia oferecer uma diversa quantidade de atividades culturais lá na rua, em contato direto com o público, e ainda ia nos permitir ter uma estrutura um pouco melhor para estar oferecendo mais cultura e mais trabalho. E esse edital saiu, a publicação saiu, mas o recurso não veio. A gente está na espera, está torcendo aí para que em algum momento possa vir, mas talvez não venha, mas isso não desanima a gente. A gente acredita que, de mãos dadas, dá para continuar, que tem outros editais, tem as leis de incentivo. Claro que, para a gente, no momento, é um trabalho muito burocrático, né? Leva um tempo, e para a gente está sendo mais difícil sobreviver nesse tempo, enquanto estamos estruturando isso. Mas estamos na luta. Então, Anderson, simplesmente, é fazendo um apelo aos empresários locais, porque eu sei que tem muita gente que investe... Ah, mas eu já pedi aqui na última vez que ele chegou a pedir de novo. Não, é porque eu agora, eu vou um pouquinho além do pedido. Eu sei que tem muita gente por aí que investe em tudo que não interessa. Porque o que interessa não rola, o que rola não interessa. Então, isso daqui é uma coisa que está rolando e está interessando. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de você pagar, às vezes, 200, 300 ou 400 reais, como eu sei que você paga para fazer determinadas coisas que estão repetindo literalmente o que você já sabe e não vem com essa história que você precisa escutar mil vezes a mesma coisa, inclusive não colocar em prática, pega esse dinheiro e aplica nisso aqui. Leva lá para São Pedro. Se eu não gosto tanto de Teresópolis, vocês não dizem que amam Teresópolis? Então, eu amo. Então, se eu puder fazer alguma coisa, que seja um trabalho presidencial, uma oficina, uma palestra, ou até mesmo em dinheiro, vou fazer. Sabe por quê? Porque é lá que eu vou investir. Agora, eu não vou continuar tentando me amparar de algum conhecimento que eu já tenho. Então, o que eu tenho que fazer é fazer com o que eu tenho. O meu saber só serve se eu fizer uso dele. Inclusive, eu gostaria até para encerrar dizendo o seguinte, não importa o quanto você sabe, mas sim o que você faz com aquilo que você sabe. Então, faz o seguinte, você já sabe de muita coisa. essa é uma garotada que merece todo o nosso respeito e apoio. O Ponto de Luz vai receber uma palestra do Kleber, não vai? Com certeza. Pedir, eu estou lá. Numa bola. Sem dúvida, é só escolher o tema que eu estou lá. A gente vai só agregando aqui o Ponto de Luz, realmente. Claro, vai ser ótimo. Posso deixar o endereço? Claro, por favor. Então, Rua Fileuterpe 900, no Planet Soccer, é o Espaço Cultural Ponto de Luz. A feira vai estar lá sábado, de 10 às 8 da noite. A entrada é franca. Então, você que está aí, quer conhecer, quer levar uma arte, quer conhecer a história, conversar com a gente, ou está precisando, está numa situação econômica difícil nesse momento, tem o teu artesanato, quer botar num ponto lá para vender, chega lá, não tem custo, não tem custo de ponto, é só chegar mesmo, conhecer a história, e a gente está aguardando. Você que quer patrocinar, ajudar, chega lá para conhecer a história, tem uma galera muito legal lá, que vai gostar também de conhecer vocês. Obrigado aí. Aliás, aproveitando de novo, né, Vitor, para agradecer a questão do nosso amigo Fábio Tur, que gentilmente cedeu o espaço do Planet Soccer, que a gente sabe que é um espaço lá bacana, grande, que cede as quadras, aluga, enfim. Parabéns ao Fábio por ter colocado lá o Ponto de Luz, porque é uma iniciativa muito bacana, eu falei aqui a primeira vez que o Vitor teve, vou ressaltar de novo, parabéns ao Fábio por essa iniciativa. E eu vou ser empresário, né, quer participar também, fica à vontade, gente. O Vitor está lá à disposição, participa, vai lá nessa feira de sábado, conhece o trabalho dos caras, curte o que a vida cultural do Bairro de São Pedro tem para oferecer, prestigia os artesanatos que vão estar lá, que eu sei que tem uma galera que vai lá vender artesanato, prestigia, vai lá, compra e conhece. Se você está com medo de investir, né, Cleber? Ah, não sei o que é, essa molecada aí, o que é? Vai lá conhecer. Depois você me fala o que você achou. É corto o preconceito. É corto o preconceito. Aliás, o Ponto de Luz está lutando contra o preconceito. A luta principal deles, a bandeira principal é essa questão da luta contra o preconceito. E participa, participa do que o Cleber falou. Fica gastando dinheiro à toa aí. Projeto Ponto de Luz, a página no Facebook. Facebook, tem a fanpage lá, muito legal. A história está lá, tem nossa foto nos nossos trabalhos lá, tem toda a nossa história. Projeto Ponto de Luz, nosso logo é uma lâmpadazinha amarela. É só escrever Projeto Ponto de Luz. É uma obrigação nossa, eu pelo menos me coloco como cidadão, é transformar esse ponto de luz num farol. Porque quando eu vejo a cidade na decadência que está, na escuridão em que ela está, sem pai, sem mãe, porque nós não temos mesmo quem nos acolha, quem nos abrace. Temos sim, temos sim. Temos. Temos. Ponto de Luz. O Bravo. A Primeira Igreja Batista. A Primeira Igreja Batista. A Igreja Católica do Padre Jorge. E nossa, minha mãe vai ficar felicíssima. Se não fosse... Minha mãe, porque ela é membro. Eu fiquei sabendo que sua mãe é da Primeira Igreja Batista. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, o Padre Tiago. Mas temos sim. Se não fosse essas entidades, se não fosse a iniciativa popular, a gente estava perdido, gente. Estava perdido. Porque o poder público em Teresópolis já abriu mão do seu papel democrático constitucional há muito tempo. Vitor, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a vocês. Parabéns mais uma vez. Parabéns. Parabéns absoluta que sábado vai ser um grande sucesso. Vamos tentar mandar uma equipe lá para mostrar para você na segunda-feira. Segunda-feira a gente começa um dia meio conturbado aqui, mas vamos tentar mostrar para você esse evento lá do Ponto de Luz. E o Vitor vai voltar mais vezes aqui para falar sobre esse assunto. Não é, Vitor? Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. A gente se vê lá na feira. Ok, sem dúvida. Intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. O Pastor Tiago já está aqui. Vamos falar do Congresso hoje. Será que ele trouxe foto? Vamos ver. Ele falou que ia trazer foto do Congresso hoje e o Kleber vai estar aqui comigo também para a gente finalizar o programa de hoje falando sobre essa juventude maravilhosa de Teresópolis. Tá bom? Intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta.